Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal cheio trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Sem spoiler, Amigo Oculto dos Homem-Aranha, parte 1. É sem spoiler. Eles falaram que é sem spoiler. Ok, sem spoiler. É, tá bom. Lá no canal do Voice Make, que bora ver esse vídeo naquele mês. Me deixei muito sempre pra vocês verem minhas reações. E antes de começar o vídeo, mano, eu vou ter que falar de novo essa parada aqui, mas só que em vídeo. Ih, rapaz. Teve gente que reclamou da saga que eu assisti lá do PeeWee, falando que eu dei spoiler. Mano, no título estava escrito que tinha spoiler, p***. E eu também falei antes de começar o vídeo, antes de começar o react, que teria spoiler. Então pra você que não sabe ler, escuta pelo menos o que eu tô falando. Nesse vídeo aqui não vai ter spoiler, eu vou tentar de tudo pra não dar spoiler. Porque eu já vi o filme, mas esse vídeo aqui do Voice Make é sem spoiler. De qualquer forma, fica avisado, tá? Calma, cara. Então bora assistir aqui naquele mês que eu me disse aí pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. A rei tesa poderosa, a Black Shack está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, uan. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uan. Alexandre Maria. Maneiro, maneiro. Então, gente, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para uma ocasião muito especial, né? Como vocês sabem, a gente resolveu dar uma pausa nessa loucura do multiverso. Porque, né, é Natal e todo mundo quer ganhar presente, né? Eu quero. Eu quero também. Nós queremos. Não, você não. Sou eu. É, eu queria tá matando você e sua família, mas tô aceitando um presente também. Por que não os dois, né? Enfim, saindo daqui, já sei o que vou fazer. Ai, gente, nem preciso dizer quem é o meu herói favorito, né? Se não está aqui. Pra vocês me darem um presente dele. Ah, sim, do Sr. Stark. Sr. Stark? Ai, eu vou ganhar alguma coisa sua, Sr. Stark. Ah, é? Vai ganhar uma fralda e uma chupeta. Mas vai ser do Sr. Stark? Vai ser bem difícil me agradar. Não é porque tem três omissarões aqui. Que eu vou ficar feliz. Não sou mais fã dele desde que o mentiroso Halston traiu minha amizade. Mano, eu tentei te ajudar. Você que é louco. Olá, Peter. Tem whisky aqui não? Não. Champanhe? Não. Cerveja? Não. Cerveja quente? Eu não bebo, Sr. Octavius, mas tem Nescau ali. Ah, pode ser. Faz todo mundo virar uma gata dessa desgraça. Ah, não, mano. Na moral, eu tenho que falar, meu irmão. Na moral. Tem Nescau ali? Beleza. Deixa nos comentários se você tem mais de oito anos e gosta de Nescau. Tô falando isso porque teve um otário que falou nos comentários. Num dos comentários que eu fiz em um vídeo que eu assisti sobre dieta flexível. E eu falei que eu gostava de Nescau e o cara me perguntou se eu tinha oito anos. Nada a ver. Ai, cara, como tem gente imbecil nesse mundo, meu Deus. Quer dizer, então, que é só a criança que pode gostar de achocolatado, né, otário? Meu Deus do céu. Como você é burro. Então você também é uma criança porque você gosta de arroz, feijão, carne, legume, gosta de beber água, gosta de beber suco, provavelmente. E isso tudo que eu falei aqui, meu filho de um ano e onze meses gosta. Tecnicamente falando, então, eu sou uma criança mesmo porque eu como tudo isso que meu filho come e você também, né? Seu otário. Aí, ó. Deixa nos comentários. Não, sério, deixa nos comentários, gente. Na moral. Não é possível que tenha gente que tenha esse pensamento imbecil, meu irmão. Na moral. Há sido da realidade multiversal. Hora essa fera aí, bicho. Pois ele decidiu comparecer nessa tristeza que vocês chamam de casa. Aí, o aloqueio aqui não é barato não, tá? E é por isso que vocês devem agradecer. Por quê? Pois Mistério resolveu agraciá-los com o seu tempo. Ou seja, ajoelhe-se perante Mistério. Que isso? Eita nóis. Tá travada aqui a porta. Ih, é o Flint. Quem? O Homem-Areia. Ah. Quem? Ô gente, como é que abre aqui? Ah, então. Você tem que empurrar com o ombro, aí você dá uma puxada pra cima e girar a maçaneta enquanto você bota a força e empurra na porta, entendeu? Não foi não. Você girou a maçaneta? Direito. Deu uma puxada pra cima? Puxei, Peter. Não tá abrindo não. Tá, mas você puxou enquanto você empurrava e girava a maçaneta? Sim. Não. Eita nóis. Desculpa o atraso, pessoal. Acabei de sair da obra. Trabalhador, cara. Legal. Por que você não é assim, Eddie? Claro, sem problema, Flint. Inclusive, Mistério, eu acho melhor você ficar em algum outro lugar do quarto porque você tá bem na entrada da porta. Mistério, mestre das ilusões e artes arcanas? Fica onde ele quiser ficar. Ai, ai. O cara é que dublou o escano. O livro sagrado dos anciões que vai... Peter, tá trancado aqui. Não, não. Não tá trancado. É que você tem que encurrar com o ombro, dar uma puxada pra cima e aí girar a maçaneta enquanto faz tudo isso. Não sabe nem abrir uma porta impressionante. Harry, como sempre, não me surpreende ao me decepcionar mais uma vez. Não, você tem que puxar pra cima, depois você gira... Não, não. Na minha casa também é assim. Você tem que dar, na verdade, dois empurrões enquanto puxa pra cima e aí depois você... Não, mas aqui é diferente. Você tem que... Ai, gente. A minha porta abre só de eu chegar perto. Tipo com a proximidade, sabe? Tipo de shopping? É, tipo isso. Rico. Olha, eu sou um cientista, então eu sei abrir uma porta. É tudo uma questão de força e precisão. Aplicando a quantidade exata de força na região... Puxa pra cima, cara. Dá um soco na porta! Não, tá doido? Tem que derrubar essa merda aí, pô! Não, isso custa dinheiro, cara. É, cara. Isso custa dinheiro. Você sabe quanto é que é uma porta? Ai, gente. Eu compro outra, vai. Com o dinheiro do Sr. Stark. Eu não começo com essa merda de Sr. Stark, hein. Com licença, onde é que está o açúcar aqui? Harry, não abriu a porta ainda? Meu filho, tá me envergonhando na frente dos colegas de trabalho. Ajuda aqui, Piper. Vai todo mundo virar na casa dessa desgraça. Oxi. Desculpa. Deixa que eu vou aí, Harry. Vê se pode. Chegando atrasado no compromisso, Harry. Eu te ensinei melhor que isso, Harry. Ai, na frente do pessoal aqui, não. Não! Vai sair na frente do pessoal, sim. Pra você sentir como tá errado. Olha aí, pessoal. Meu filho chega atrasado. Que vergonha, hein. Que vergonha, hein. Não se mete, não, mano. Não defende, não. Ele também chega atrasado aqui, gente. Ok, vamos começar logo com os presentes, né? Acho que a gente já falou demais. Começa aí. E aí, quem começa? Eu começo a tentar desgraça. Vai todo mundo virar a cabeça. Não, cara. Ninguém vai virar lagarto aqui. Ai, ai, ai. Então eu não quero mais. Vem logo pra cá, cara. Meu Deus. Fala logo quem tu tirou. Vamos logo que eu tenho hora. Tem que trabalhar. Tá. Ele... Não é um lagarto. Ai, meu Deus. Será que sou eu? Mas poderia ser um lagarto. Não sou eu, não. Deus me livre. Atlético e Duende. Não é não, filhão. Bate aqui. Não, pai. Para. Se ele quiser virar um lagarto, é só falar comigo. Ai, ai, ai. Fala logo quem eu. Isso aí. Para de lá. Isso logo aí, mano. É o Homem-Areia. Aeee. Olha só. Ai, ai. Daquei uma bomba nele. Ah. É, não era eu. Maneiro, maneiro. Revisível. Ahn? Até sou eu. Tá certo isso aqui? Tá certíssimo. É uma... É uma vacina. Vacina do Covid-19. Confia, pô. Vai virar lagarto. Confia, pô. Confia, pô. Entendi. Mas eu não... Eu não quero virar lagarto. Precente. Entendi aí, peraí. Pois é, né? Entendi, entendi. Eu já tava imaginando isso. Realmente... Tá certo. Tem que tomar mesmo. Estão loucos. Escuta o doutor aí. Escuta o doutor. O meu amigo oculto... É... Ai, ai, ai. Hum... Mistério. É pra você me descrever, sua poeira microbaceta. Sei lá o que significa isso. Ah, foi mal. Eu... Eu tô com sono. Fiz hora extra hoje. Não interessa. Mistério não quer saber de suas desculpas insignificantes. Agora vai. Me descreva. Ué, mas ele já falou já. Não tem mais graça. É um mistério. O grande mistério recusa ter sua vez arruinada por um jumento neandertal. Calma, cara. Dá de coração aí, pô. Não. Mistério não terá sua vez estragada. Eu quero... Eu quero... Eu quero um negócio bem feito. Eu quero que ele me descreva. Que saco. Tá bom, tá bom. Eu falo. Ele tem uma capa vermelha. O grande manto místico provido de tecidos celestiais. Uhum. Muita coisa. E ele tem uma roupa legal. A armadura que contém todo o poder de mistério. Pois sem ela, ele não poderia conter seu próprio poder cósmico. E sem querer teria desintegrado todos vocês. Aham. 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 E ele tem também... Um aquário na cabeça? Um encocinho, né cara? Eu já ia falar. Era o que eu tava pensando, mas não queria falar. Sempre achei parecido. Não, não é um aquário. É o magnífico globo da onisciência universal que permite mistério ser todo poderoso e sábio. Pra mim é um aquário ainda. Potente. É forte mesmo. Faltou uma boca com dentes e olhos assustadores aí. Ficaria mais legal. Não, não faltou. Deixe mistério ver. Que magnífico presente que... Que diabo é isso? É que eu tava sem dinheiro então. Eu soube que você curte você mesmo e eu fiz esse boneco aí de garrafa pet e areia. Que fofo. Muito fofo. Muito fofo. Eu odiei. Ai mano. Mistério não tem tempo para presentes pequenos e insignificantes. E esse foi um lixo. Pois agora mistério irá falar da pessoa abençoada que ele tirou. O grande sortudo que foi agraciado pelos magos ancestrais. Eu, mistério, irei agraciá-lo com algo inesquecível. Indescritível. Pois agora mistério tá uma mistura de Scannon com mistério. Ai, filho da mãe. Trancou a porta por quê, Parker? Não tá pra cima, puxa pra cima. É tudo uma questão de força, hein, Pedro? Ai, filho da janela logo, que saco! Vai todo mundo virar lagarto e cês a desgata! Ai, ai, ai. Já deu, já deu, mano. Você quer ir pra casa, cara? Eu quero. Tá bom, cara, pode ir. E vai pela janela, pelo amor de Deus! Ai, ai, ai. E a porta, Parker? Puxa essa miséria pra cima logo, caramba. Não, gente, é girar, puxar pra cima e empurrar o mesmo tempo. Ai, ai. Não, tá maluco? Aplica a quantidade de força necessária. Deixa que eu aplico força nessa merda. Calma aí, calma aí. Você não. Pronto. Resolvi agora. Tem... Quem é esse aí, Parker? Meu Deus, Ed? Oi? Não, quer dizer... Venom? Oi? Ai, meu Deus. Você tá falando com o Buddy Builder ou o Crossfiteiro? Vocês dois são a mesma pessoa, só que... diferente. Mas ele é tão pequenininho... Não foi o que sua mãe disse. Iiiiiiii... Nossa... Fala pra ele, Parker. Desse tamaninho, tá parecendo um McLunch feliz. Dá pra te jantar de boa. Ai, enfia maçã na boca e vai pra mesa ali, vai! Tem uma maçã aí, Parker? Eita preula! E eu, hein? Graças, gente. Eu tava roubando esmola dos mendigos na rua. Hehehehe. Caraca! Que filho da mãe! Esse é dos meus! Não, pai! Foi esse cara que me matou! Caraca! Que filho da mãe! Inclusive... Por que você convidou ele, Peter? Depois de tudo que ele fez? O Harry tá aí, Parker? Eu... Não... Convidei ele. Como é que ele... Confuso, Parker? Ah, não. Esse cara... O Flint também tá aí, Parker? Quem? O Homem-Aranha. Quem? Então eu posso entrar, Parker? Hehehehe. Hehehehe. Tô entrando, Parker. Que isso? Esse cara é mais venenoso que a gente, Eddie! E eu, hein? Gosto de ser mau. Isso me faz feliz. Vai da merda, vai da merda... Prepara a granada! Depois dessa atrocidade que eu acabei de ver... Ai, ai, ai... Fala direito, meu irmão! Caraca! O meu amigo oculto! Ele é alto, forte... É o Parker? Homem-Areia! Já foi! Ainha! Doente? Eu? Não, não! O... Com a cara! Não! Ele é mais alto, e mais forte, e ágil! Venom! Nois! Oi, Parker! Não, o outro Venom... Quase! Ele é alto, forte, e ágil, e... É verde! Lagarto! Lagarto! Garto! Exatamente! E foi embora! O capituliano foi abençoado com a graça de ser escolhido! Pelo grande mistério! E agora ele... Peraí, ele foi embora! É... Mas... Que infortúnia! Miséria! Mas que cocô! Ai, os trovões! Me relâmpa agora! Eu gastei tempo! Dinheiro e magia nesse pt de refeito! Com certeza era a coisa mais incrível! Veja, Doutor Que Topos! Veja! Me diga se não é! Oh! Fascinante! É o melhor presente que alguém poderia receber! Meu Deus! Que que é, mano? Não, peraí! Agora eu quero saber! Mostra aí, homem! Caralho! Vai ficar um mistério! Mistério! Pede pra ele mostrar, parque! Eu acabei de pedir! Vejo que estão muito curiosos! Deviu estar mesmo! Vocês querem ver? Sim! Mas querem mesmo ver? Aham! Mostra aí! Mostra aí! Desculpa! Hoje eu sinto muito! Esse presente é... Um mistério! Um mistério! Desenhaçado! Desenhaçado! Miserável! Mistério não deve nada a vocês! Pois são criaturas tão pequenas! Porra! Desculpa! Era o meu computador! Já pedi desculpa! Ok, pessoal! Eu acho que eu posso me oferecer agora pra continuar amigo oculto, né? Vamos lá! O meu amigo oculto é uma pessoa que eu não conheço muito, mas não me parece ser uma pessoa tão ruim assim! Sou eu, Parker? Não! Não é você! Você é literalmente a pior pessoa que eu conheço! Sou eu então! Meu filho! Não! Você é literalmente a segunda pior pessoa que eu conheço! Eu te considerava um filho! Eu fiz um pai pra você! Eu tenho um pai! O nome dele é... Você está aqui! Tô falando! Vou quebrar esse moleque na porrada! Me segura aí, Flint! Quem? Enfim, e o meu amigo oculto é poderoso! Muito poderoso! Isso é uma mentira! Porque eu já fui! Você nem é poderoso, tu só cria ilusão! O quê? Deve ser nós! Talvez seja um dos ciliontes! E não tem ninguém melhor pra carregar o celular da galera do que ele! Ah! O Electro! É o cara dadinho ali! Você consegue carregar uma fusão nuclear? Pra quê que você quer saber disso, doutor? Curiosidade científica! Escorregou! Caraca! Umbianaya me tirou! O que quer dizer? Legal! Deixa eu ver aqui o quê? Olha aí, rapaz! Interessante! Gostei da cor! Fofinho! Um uniforme? É, pois é! Como eu tenho um pouco de experiência com agulha, eu resolvi fazer um pijaminha pra você! E sabe, eu pesquisei um pouco sobre você e você não parece ser um cara ruim! Ah! Talvez você só esteja precisando de um amigo! Ah! Meu Deus, homem! Eu tô criando isso pra mim! Homem-Aranha de verdade! Meu maior ídolo! V-V-V-Você quer ser meu amigo? Uou, 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 uou! Cuidado aí, Peter! Cuidado! Sim, claro! De boa! Ah! Que sonho! Eu sempre quis ser amigo do Homem-Aranha! O único amigo dele! O melhor e único amigo dele! Ah! Na real eu já tenho amigos! O Harry mesmo aqui é meu melhor amigo! Ah, claro! É normal! Eita, nois! Inclusive, Harry! Cuidado quando tiver voando aí na chuva! Pra não cair um raio é você! Mas, oh aranha! Sabe que eu sou muito seu fã! Eu sempre amei o Homem-Aranha! Mas o Homem-Aranha de verdade! O Homem-Aranha que não mente! Que não é falso! E que não te trai! Amigo! Eu literalmente tentei te ajudar! Te tratei na moral! Que culpa eu tenho! Se o Capitão Nascimento resolveu te dar um tiro do nada e você ficou maluco! Tô te falando, Homem-Aranha! Tem gente por aí que é falsa! Que vai inventar todo tipo de desculpa! Pra te fazer mal! E ainda sair como vítima! Ah, é? Caramba! Aí, oh rabo de faís! Que é melhor tu parar com isso, hein! Ainda tem gente que faz isso! Rabo de faís! Vestido de Homem-Aranha! Acredita? Não acredito! Jura? Sim! Imagina um cara vestido de Homem-Aranha! Sendo completo babaca! Mentiroso! E malvado! Aí, oh seu surtado de merda! Tu para de inventar mentira aí, hein! Senão eu vou te quebrar todo de novo! Cai dentro, falsiane! Tenho medo de final! Vem com tudo, pô! Acabou a luz! Caraca! Uuuuh! Sabia que eu gosto de escurinho, Parker? BELO! 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 Esse Venom aí está esquisito! Bom time! Esse daí foi o Boss Maker trazendo o amigo oculto do Homem-Aranha, dos Homens-Aranha, bom, enfim... Não, pfff... Não fala nada, esse daqui não teve spoiler nenhum? É... não teve. Mas deixa eu te falar real mano, esse Venom aí mano, ele está meio que uma mistura de... Orochimaru com... O Venom com sei lá quem mais, com o Kakashi meio abaitolado? Enfim... Bom, é isso, eles falaram que vai ter aí outro episódio, bora aguardar, né? E, bom, quando eles soltarem, eu estarei trazendo pra vocês aí, beleza? Eu vou deixar o link desse vídeo do Voicemaker na descrição do vídeo, se tiver mais algum vídeo que eles fizeram e eu ainda não assisti, deixe nos comentários pra gente ver juntos, e de outros canais também, tá? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, eu desejo pra vocês aí, aproveitando esse vídeo, né, de amigo oculto, eu acho que tem essa questão de Natal, enfim, eu não sei, porque eu não tenho muitos amigos, acho que eu deixo já um Feliz Natal pra vocês, e um porós pelo Ano Novo. Tudo bem que ainda não é Natal, mas eu tô falando logo, porque vai que eu esqueço, então pelo menos eu tenho esse vídeo aqui lembrando, tá? Então é isso. Gente, muito obrigado, só aguardar meus vídeos, até a próxima, e valeu-a! Preste atenção, terráqueos, aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Se não, eu vou mandar uma jimbao comer você. Faz o que ele falou, que se não, eu vou comer você. Pauvo! Passou nem o Wi-Fi agora. Alexandre e Maria! Pauvo!